Música Olá gente, pra você que me conhece, meu nome é Thayna Barros Eu tô aqui com os meninos, Breno e Caio Os dois tem César no nome, eu tava com essa curiosidade Sim, tudo bem? Breno César Loli e Caio César Loli Aí colocou o César com o Caio e acabou Ficando nos dois, mais útil, né? Pra facilitar a vida Pois bem Ela vai atrás, cansei de ligar Quando era eu Bastava um convite que a dor de cabeça vinha na hora E agora tá vendo como o mundo não gira com a porta Tudo igual, né? Tudo igual Vocês são gêmeos, assim, é uma pergunta que tá fora da pauta, mas eu tô sabendo agora Somos, somos gêmeos Agora a gente ficou um pouco diferente, né? Por causa do cabelo, né? Mas é, você ficou um pouco diferente ou... É, bivitelinos, né? São placetas diferentes Mas a gente até que, teve uma época que a gente tava muito parecido Eu tava com o cabelo igualzinho do Breno, assim, né? Agora eu tô um pouquinho mais inchado, um pouquinho mais gordo que o Breno Mas a gente tava fazendo a dieta tudo igual, então tava tudo o mesmo peso, mesmo cabelo, tudo igual É porque dá pra se olhar, né? Então, eu tô com o cabelo igualzinho, assim, tipo, eu tô com o cabelo igualzinho, né? É verdade É verdade Mas achei que você quase confundiu o Loia, né? Você é você mesmo agora, né? É verdade Pessoal, deixa eu falar com vocês Eu tô sabendo que vocês começaram bem cedinho na música, com 13 anos E daí teve a primeira música, A Doideira Virou Minha Cabeça. Como é que foi a experiência de toda a produção, de lançar uma música? Foi incrível, foi de 2009 para 2010. Na época a gente estava junto com o maestro Penoch, um grande maestro da música sertaneja, tem uma história linda. E a gente lançou o nosso primeiro projeto na época, foi muito incrível. Muita ansiedade, a gente não sabia direito das coisas. Então eu lembro até o primeiro show lá, foi no interior de São Paulo, Andréa Sena, que foi onde ela mais tocou. A galera ligou, o nosso empresário falou, cara, o negócio está pegando fogo aqui. Na hora a gente achou legal, né? Aí ele falou, vocês não estão entendendo, o negócio está muito bom aqui. A gente chegou lá, a gente tinha 13 anos de idade, né? 13 anos. 13 anos, então foi aquela loucura, assim, foi numa balada para uma hora de 18. Sabe aquela loucura, assim, minha mãe foi com a gente, meu pai. Mas foi incrível, foi muito lindo, só graças a Deus. E pronto. Aí o Grêmio falou, assim, foi uma surpresa muito grande, né? Quando eu chegar lá e lembro que os igrejas estavam esgotados do show, a gente foi a família inteira. Meu pai, minha mãe, todo mundo no mesmo carro, meu irmão, eu, o Grêmio, que a gente tem mais irmão, né, com o Gabriel. E chegar lá e ter reconhecimento, lembro que a gente chegou no hotel, tinha fã-clube, e aí o rapaz nem sabia o que era fã-clube. Aí lembro que meu pai, minha mãe, que ia apresentar, falaram, ó, show-clube, as meninas são fã, ela criou aqui, mostrou de vocês. As meninas já eram, né? É, elas estavam com a camiseta, assim, lembro, a nossa foto, assim, tal. E aí eu lembro que eu achei tudo aquilo muito, muito bacana, assim, só que você vai, como você, você não sente na hora de cara, assim, né? Você vai achando cada vez mais massa, você vai começando cada vez mais a valor dessas coisas. Interessante. Bem, no índice de 2013, vocês foram pra Londres gravar a música Londres. O clipe, na verdade. E, assim, como é que foi essa experiência pra vocês também? Ah, essa foi uma das mais incríveis, assim, a gente nunca tinha saído pra fora do Brasil, viajado pra fora do Brasil. E aí a primeira viagem, ainda assim, fazendo trabalho pra aquele que você ama, né? Foi muito, foi incrível, cara, assim, a gente chegou lá, nós gravamos, acompanhamos atores também, e já aproveitamos e ficamos lá mais alguns dias, né? Pra conhecer. É muito legal, né? Tá no embalo lá. Foi muito legal, porque a gente tinha lançado a música no Brasil, nas naves de São Paulo, enfim. Tava tocando muito, só que a gente tava lá gravando um clipe, como se já tivesse sido lançado. E meus amigos do Brasil mandando, olha, tá tocando na rádio, louco pra chegar no Brasil, pra ligar a rádio e ouvir, né? E aí deu muito certo, cara, a gente chegou no Brasil, entramos dentro do carro, saindo do aeroporto, saindo do aeroporto, assim, e ligamos, começou a tocar bem na hora, falei, cara, que graças a Deus, né? Ah, que massa. Eu acho que do aeroporto até em casa a gente ouve duas ou três vezes, né? Sim, sim, sim. Aí a família inteira cantava, muito legal. Ai, que massa, deve o coração ficar quentinho, assim, na hora. Fica, não, a gente já... A música ficou pronta fazia um tempo, já, né? E aí a gente ouve ela todo dia, mas a hora que você ouve no rádio, parece que você pode ter enjoado a música, o que for, assim, nessa música. Mas quando você ouve ela no rádio, é como se você... Parece que você não ouviu, assim, sabe? É uma sensação muito boa. Vocês ficam assim, meu Deus, eu cantei isso... Fica procurando defeito, porque eu ficaria procurando defeito, tipo, na música, como não fosse comigo. Do que você fala? Eu tô cantando isso, quando estivesse passando lá na rádio. Entendeu? Meu Deus, isso que eu também sou todo mundo ouvindo, acho que daria logo um nervoso. O programa ao vivo, assim, essas coisas, a gente fica... Meu pai é muito gosta de assistir todos também, depois que... Que passa. Aí ele coloca, assim, na churrasca, às vezes eu não gosto de ver não, porque às vezes eu sei que eu dei uma desafinada em umas partes ali, mas ninguém percebe mim, relaxa. Aí eu fico meio assim de ver, meu pai me pode ver, e aí depois ele vem me falar, ô, vou melhorar umas partes ali, né? Aí meu pai me fala, eu não gosto. Deixa você passar, Amina. Pois bem, já falamos do passado, agora vamos pro presente. Tem umas músicas aí que tá, né? Lei do Retorno, Chipando o dedo. Sim, sim, graças a Deus. Tudo certo. E aí, fala um pouco dessas músicas, pra compor, como é que foi a produção, tudo. Esse EP, a gente tá trabalhando, chama EP Lei do Retorno, né? A Lei do Retorno é uma composição minha, no Caio, do Marco. É uma música de trabalho. Aí tem a lado esquerdo, que é o Gustavo Nioto, tem o Quero Sentir de Novo, e tem a Chipando o dedo. É um EP atual nosso de trabalho, e a gente tá muito feliz com o resultado dele. É massa, agora em julho desse mês, a gente já lança um trabalho novo, chama Conexões. A gente, a gente, vamos gravar Conexões, gravamos no Rio de Janeiro, e vamos ter outras Conexões pelo Brasil, ainda que a gente tá definindo. Ah, que massa. Pra vir também música com o Dilcinho, vai ser bem bacana. Inclusive, se tudo tá certo, a gente tem vontade de gravar parte desse projeto Conexões, pra poder conectar a gente com várias partes do Brasil, e o Recife também tá nos planos nossos, vamos gravar aqui, uma parte a gente vai ver no YouTube, mas o Recife tá nos planos. A gente cobra, viu? A gente cobra, de verdade. Outra coisa, eu vi que os bonitos outros estavam dançando um passinho. Vai falar, é difícil demais esse passinho, né? É difícil, mas eu ia dizer, vamos dançar, eu quero vocês dançando, mas assim, eu não posso nem me atrever, que eu também não saí. Não, eu não sei daqui, o povo não, é um tempo diferenciado, né? Eu não consigo ter a coordenação motora, pra ver pra você fazer a parte rápida. É porque eu penso, eu vou levantar uma mão, eu vou baixar a mão, na hora, pronto, é quando dá a minha monta na minha cara, assim, Exatamente, eu não vou dar a minha monta, porque eu falo, não vou dançar, 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 mas o tal do passinho mesmo, com a gente é difícil, né? O Márcio, se vocês prestaram que são na letra da Jin, na letra da Jin do brega funk e tal, vocês tem noção, mas não é uma, não é uma chá, se você ouço, sim, ouço das músicas daqui, daqui tipo o brega funk daqui, a gente lutaria, com todo respeito, sim, é sério, eu gosto, é tipo o Rojinho, essa galera também, não dá, tem mote, tem Bona Luba, eu gosto, ai que massa, os empresários nossos são daqui, o Pedro Mota, né? tem um do demissor do Rojinho, que é aquela, o Gilberto é de João Pessoa, então, é, com que, de lá dos, de quatro, vai ser tirado, não é, não é, não é, e escuta, vocês não escutaram aquela que até com o seu, engravidar, culpa é sua, não é minha? Não, 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 ai, mentira, sério, menino, será que esse pivete é menino, é um centímetro mais antigo, né? Fiquei meio mal, agora que eu não lembrei essa música, tudo me sei um pouco ou não, eu não lembrei essa música, eu não lembrei essa música, eu quero fazer umas perguntinhas rápidas, se eu vou responder com sim ou com não, tá, fechou, não é pra mentir não, viu? tá, você foi assim, eu chaco, não é, então, vocês já tomaram um quadro de polícia? sim, sim, sério, tem quadro, tem quadro, tem quadro, mas aí parou, né, só, e quase parou na parede, assim, andando na rua, encostando na parede, também, esse não, 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 levou no quadro de polícia, já, já deixaram de algum apelido que vocês não gostam, que deve ter algum por aí, né, que tu não goste, não, não, apelido não, você tem que levar a brincadeira, já mentiram sobre a identidade? demais, né, vixi, vocês já ficaram dois dias sem tomar banho? já, rapaz, já foi olhando a criança, né, às vezes o bando passa para o bando, eu tava com tanto medo de fazer essa pergunta, com o cara de criança ou mais, tem isso de criança não ver quando eu tomei banho, já andaram pela casa pelado? já, todo dia, já, todo dia, é que tem agora, agora menos um pouquinho, porque onde a gente tá morando, tem, dá pra ver, às vezes, quando tá de fora, mas antigamente, é, é, privacidade, né, e já saíram de pijama pela rua, já, já, fiz uma foto essa semana com pijama, com o cachorro na rua, eu, eu, eu tomo banho, eu coloco pijama à noite, aí, às vezes, eu esqueço que tem que, não dá pra pijama, vou ter no mercado, às vezes, de formado, eu vou de pijama, 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 lá, vou mandar o meu também, já tentaram descobrir, assim, as redes sociais de alguém? Sim, demais, conseguiram? Sim, eu tô tentando, ex-namoradas, mas eu nunca consegui, já curtir o foto sem querer, foto comprometedora e tal, já, aí muito, menino, esse menino, tudo, esse feed, esse Instagram, você tá passando, você tem pra cima, e às vezes, você tá passando rápido, você acaba curtindo, aí depois, o que você vai ver, você curtir sem querer, mensagem errada, mensagem errada, mandar ou chegar? Mandar, 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 mandar que é a merda, manda muito mensagem errada já, vixi Maria, principalmente, eu mando quando eu tô encaminhando, alguma mensagem pra alguém, nossa, eu me pergunto isso também, sem querer, eu clico em alguém, você não vê, você clica o nome, e você lê e envia pra duas, três pessoas, e a pessoa não entende nada, e o pior é quando você manda, o que ela te mandou pra ela mesmo, pra ela mesmo, vem a contar isso comendo com o print, né? Ela manda, você tira o print, você vai mandar pro seu amigo, né? Isso, eu vou colocando com minhas amigas, meninas, eu vou embora, não, tá de, você tá, eu não sei se vi a cara ainda, é verdade, já fingi que não conhecia alguém na rua, só pra não cumprimentar? Não, não, fingi de voo, né? que bonitinho, eu já, já fiz xixi na rua, impossível, né minha gente? Já, pior que já, a cara é errada, mas já, nem todo mundo já fez uma palavra, você sai, você sai, tá vendo? pra lá, na estrada, não tem jeito não, tem banheiro, é na estrada, e pegando um xixi, já tiveram uma diarreia, que não conseguiram chegar no banheiro? Já, mas foi muito tempo, né? Pode buscar, que eu quero saber. Eu acho que não, Porque eu, na calça, acho que não. Ah, na calça não, mas no mato, já teve casa, né? Ah, no mato já, né? Porque a estrada, às vezes, tem estrada, assim, que não tem postos, postos, demoram muito pra chegar, e aí, realmente não tem saída, né? O rapaz, você escolheu, você, na linha, você, embaixo, um canto, você acha, eu, vai, é, ok, já deram um PT? Já, demais, menino. rapaz, o PT é bom, Só no dia seguinte que não. É, é verdade. E, já esqueceram o nome, de alguém que estava ficando? Já. Eu sou mulher, às vezes, eu sonho com o nome, sabia? Aí, já, tipo assim, você chega com a pessoa, você troca ideia, você acaba ficando, e aí, você esquece o nome, nesse momento, você fica sem graça, de perguntar o nome, Chamando-lhe amor, viu? Tudo bem, tudo bem. Não tem erro, não. Então, é isso, minha gente, quero agradecer a vocês, muito obrigada, de verdade. A gente espera que vocês virem gravar aqui também, para a gente poder fazer cobertura. Não, vai dar certo, amigo, venha-se embora, viu? fechou, tá certo, então. É isso, de fora eles obedecem. Seve no canal aqui, galera. Eu amo o show. Curte aí, dá seu like. Segue a gente nas nossas redes, arroba Bramicaio e César. Tá aqui embaixo, faz assim, faz isso com a mão, que é chique. Bramicaio e César, é chique, né? É chique. Bramicaio e César, tudo aí, valeu, valeu gente, obrigado. Obrigado.